Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Nathalie Birger, da Academia de Educação Radiológica Online. Eu trabalho no Departamento de Radiologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este mês, selecionamos mais algumas publicações interessantes sobre imagem geniturinária. Antes de iniciarmos o resumo do mês, gostaria de agradecer aos editores seniores por sua contribuição ao bloco de imagem geniturinária, à coordenação da equipe brasileira e ao apoio na tradução. O primeiro artigo visa avaliar a recidiva bioquímica no câncer de próstata com validação histológica do marcador de PET-PSMA FDC-FPYL em comparação à ressonância magnética multiparamétrica. O objetivo do artigo é validar o uso deste agente traçador de PET-PSMA para detectar a recidiva do câncer de próstata em pacientes com níveis crescentes de PSA e comparar esses resultados com os obtidos pela avaliação da ressonância magnética multiparamétrica. Este marcador demonstrou alta afinidade por doenças malignas da próstata, mostrando-se ao mesmo tempo promissor para a identificação da doença metastática ou câncer de próstata residual. A conclusão que os autores obtiveram mostra que este marcador em conjunto com a ressonância multiparamétrica melhora o valor preditivo positivo para a detecção de câncer de próstata histopatologicamente confirmada. O próximo artigo fala sobre a crioblação percutânea guiada por TC e ressonância magnética do carcinoma de células renais do tipo CT1, os desfechos de intermediário a longo prazo em 307 pacientes. O objetivo do artigo era relatar os resultados de médio a longo prazo da crioblação percutânea guiada por imagem do carcinoma de células renais CT1 e comparar os resultados da orientação guiada por tomografia computadorizada versus ressonância magnética. A escassez da literatura atual e os desenhos heterogêneos dos estudos sobre resultados a longo prazo da crioterapia para o tratamento do carcinoma de células renais CT1 levaram os autores a avaliar a sobrevida nos pacientes que realizaram crioterapia guiada por imagem para lesões CT1. Os autores chegaram à conclusão de que não houve diferença significativa na sobrevida quando comparadas à crioterapia guiada por TC e à guiada por ressonância magnética com ambos os métodos percutâneos demonstrando excelentes resultados na sobrevida. O seguinte artigo fala sobre a classificação de Bosnick 2019 para massas renais císticas avaliadas por ressonância magnética. O objetivo do artigo é determinar como o uso da classificação Bosnick versão 2019 afeta a categorização e a precisão geral da avaliação por ressonância magnética das massas renais císticas com análise patológica como padrão de referência. Os cistos renais foram avaliados com base nos critérios de Bosnick nas versões 2019 e original com posterior comparação da categoria atribuída aos resultados patológicos. Os resultados demonstraram que a versão 2019 dos critérios de Bosnick é mais sensível e específica para avaliação de lesões renais císticas pela ressonância magnética. O próximo artigo fala sobre a ressonância magnética 3-tégela da próstata com e sem bobina endorretal. A correlação com a graduação estopatológica pelo score de Gleason em cortes padronizados de inclusão completa do parênquima prostático. O objetivo do artigo é comparar prospectivamente a qualidade da imagem e a precisão diagnóstica do câncer de próstata clinicamente significativo com e sem bobina endorretal na ressonância magnética 3-tégela usando uma combinação das sequências ponderadas em T2 e difusão. A conclusão foi que a ressonância magnética multiparamétrica com ou sem bobina endorretal teve a curácia semelhante para tumores com score de Gleason 3 mais 4 ou maiores, enquanto a ressonância magnética multiparamétrica com bobina endorretal foi superior na detecção de lesões. O seguinte artigo aborda a avaliação da função renal dividida utilizando a combinação de tomografia computadorizada com contraste e valores de creatinina cérica para estimativa da taxa de filtração glomerular. O objetivo do artigo é desenvolver um novo método para estimar a taxa de filtração glomerular de um único rim, usando uma combinação de valores de TC com contraste e creatinina cérica e validar as taxas de filtração glomerular estimadas resultantes, comparando-as com a taxa de filtração glomerular calculada pelo método Gates de um único rim, que é baseada em imagens dinâmicas renais. A conclusão dos autores foi que a função renal dividida pode ser estimada usando uma combinação de valores de TC com contraste e creatinina cérica para calcular a taxa de filtração glomerular estimada resultante. A fase nefrográfica se correlaciona melhor com a taxa de filtração glomerular calculada pelo método Gates, pois o realce renal é mais representativo da filtração renal nesta fase. O próximo artigo fala sobre o desempenho diagnóstico da ressonância magnética na detecção de angiomielipomas renais pobres em gordura, uma revisão sistemática e meta-análise. O objetivo do artigo é determinar o desempenho diagnóstico da ressonância magnética na identificação dos angiomielipomas pobres em gordura. A conclusão dos autores foi que a ressonância magnética é promissora para a detecção de angiomielipomas pobres em gordura e serve como um potencial substituto para a biópsia. O seguinte artigo é um estudo prospectivo de novas análises matemáticas da tomografia computadorizada com contraste versus a cintilografia renal na avaliação da função renal. O objetivo dos autores era comparar a eficácia da nova técnica de avaliação da função renal com análise matemática da tomografia computadorizada e da cintilografia renal para calcular a função renal de um único rim. A conclusão foi que a nova técnica mostrou-se viável, eficaz e segura na estimativa da função renal. Seus resultados estão intimamente correlacionados com os achados da cintilografia renal e podem ser facilmente integrados à prática cirúrgica. O último artigo aborda a imagem avançada da próstata ponderada por difusão, comparação de imagens ecoplanárias de múltiplas tomadas segmentadas por leitura, de transmissão paralela e de tomada única. Este estudo avalia a qualidade da imagem objetiva e subjetiva de três sequências diferentes de imagem ponderadas por difusão na ressonância magnética da próstata em três tesla nos mesmos pacientes. A conclusão dos autores foi de que as sequências ecoplanárias de múltiplas tomadas e de transmissão paralela foram superiores às de aquisição única em relação à intensidade de contraste do câncer de próstata, mas inferiores em relação ao sinal ruído. Os parâmetros subjetivos de imagem foram superiores para as sequências ecoplanárias de múltiplas tomadas. Muito obrigado por nos acompanhar! Para mais detalhes, acesse nosso blog, onde poderá encontrar informações sobre as publicações originais. Sinta-se à vontade para compartilhar conosco suas dúvidas e perguntas sobre imagens geniturinárias. Nos vemos no próximo mês!